Oi pessoal, meu nome é Andriela Azevedo, eu sou 28 anos, eu sou de Rio Verde e estou na Influx há 4 meses. Me apaixonei pelo método e pela Influx porque vi que era uma escola que realmente se importava com o aprendizado do aluno e além disso, dá todo o apoio para que isso aconteça. Tive, por exemplo, aulas boas, aulas criativas, sem contar na mega estrutura que a Influx oferece. Eu sempre tive o sonho de falar inglês fluentemente, para agregar no meu trabalho e também para ser uma realização pessoal e sinto que com a Influx eu estou cada dia mais próxima desse sonho. Obrigada, Influx, por acreditar e sonhar junto com o aluno. E se você, assim como eu, tem o sonho de aprender inglês de verdade, tenho certeza que aqui na Influx é o seu lugar. Então, come to Influx!